Um grande olá a todos, e hoje eu estou aqui para falar para vocês do meu curso de inglês. Eu recentemente criei um curso de inglês na plataforma Hotmart, e agora eu gostaria de mostrar para vocês a propaganda desse curso de inglês. Se vocês querem aprender a falar inglês, se vocês conhecem alguém que quer aprender a falar inglês, mandem o curso. É só clicar no link aqui da descrição, que vocês já conseguem se inscrever, e vai não só me ajudar muito, mas vocês vão, com certeza, aprender muito bem essa língua, que é tão importante hoje. E agora vamos ver. Sejam todos muito bem-vindos ao curso Inglês Descomplicado. Esse curso é o produto do meu trabalho e da minha experiência dando aula de inglês para brasileiros na Universidade de Toronto, que foi onde eu me formei, na cidade de Toronto, no Canadá, onde eu moro até hoje. Neste curso, eu trabalhei com brasileiros que eram ou recém-chegados, ou que moravam aqui já há um tempo, mas que não conseguiam aprender inglês de forma nenhuma. E com essas pessoas, eu desenvolvi um método para ensinar inglês de uma forma que vocês não têm que seguir cursos tradicionais, que investem em milhares de frases prontas para que vocês decorem, ou em gramática que vocês vão perder muito tempo tentando entender os detalhes, sem entender a unidade do inglês. Eu falo cinco línguas, e dessas cinco, duas, o italiano e o francês, eu aprendi por conta própria. Então, eu sei como é difícil para o aluno que quer aprender uma língua nova, aprender por conta própria, sem ter que fazer um curso muito caro, dedicando horas e horas e horas do seu dia. Esse curso segue uma metodologia que foi meticulosamente preparada para que vocês aprendam a formar frases por conta própria, sem ter que decorar frases e sem ter que decorar regras de gramática que realmente não interessam para quem está começando. Então, vocês terão dez aulas de matéria de conteúdo e dez aulas específicas de vocabulário. E essas aulas serão intercaladas. O objetivo deste curso é que você vá montando as peças do quebra-cabeça do inglês para que, por conta própria, você consiga formar frases no presente, no passado e no futuro. Mas não são simplesmente frases gerais. São frases do que você quiser. Nós vamos montando desde o princípio, ou seja, desde o alfabeto, até uma variedade de verbos, ou seja, a ação. Nós estudamos quem faz a ação, quem recebe a ação, e assim, vocês vão ver que, com um pouco de estudo, vocês vão conseguir formar as frases que vocês quiserem, sem ter que consultar livro, sem ter que consultar tradutor. Vocês já pensaram isso? Fazer as frases que vocês quiserem, sem ter que consultar outras formas, porque vocês estão fechados, trancados, em um estudo de memória ou em um estudo gramatical que não vai mais adiante? E nosso vocabulário, que vai intercalar cada aula, consiste de... Mas eu sei que nada adianta nós termos aulas sem botarmos em prática. E por isso, nós temos para cada lição, neste curso, um quiz na própria plataforma, que conta com exatamente o que nós aprendemos na aula. Ou seja, durante a lição, nós veremos o conteúdo que eu desenvolvi. E depois, eu desenvolvi testes na própria plataforma, para que vocês consigam testar tudo o que foi ensinado, para que nada passe despercebido. Mas não acaba por aí. Eu faço uso da plataforma Quizlet. A plataforma Quizlet, ela é uma plataforma para memorizar vocabulário. E desta maneira, vocês vão ver que é muito mais fácil memorizar vocabulário. Pois nessa plataforma, nós temos uma página específica do curso, que conta com todos os vocabulários e outros exercícios de memorização das aulas em si. E nessa plataforma, vocês podem testar memorização através de testes como este. Escrita ao escrever, aqui, o vocabulário que nós aprendemos. Audição, pois aqui vocês escutam e tem que dar as respostas baseado no que vocês ouviram. Olá! Além de um teste geral de todo o vocabulário, que vai ajudar vocês a memorizar tudo o que aprendemos. A memorização, ela vai só na parte do vocabulário. Eu não quero que vocês memorizem como fazer nada. Nós vamos aprender a fazer por conta própria. A memorização é só para palavras. E não acaba por aí. Eu selecionei diversos exercícios do British Council, que é uma das maiores autoridades do ensino de inglês do mundo, para que vocês consigam fazer exercícios de outra plataforma também, que tem o mesmo tema das lições que nós vamos aprender. E, ah, não esqueçam, vocês podem deixar a sua pergunta que eu vou responder na própria plataforma, na própria sessão da matéria que vocês estão com dificuldade. E podem ter certeza que as suas dúvidas serão respondidas por mim. Agora que você já tem o curso delineado, você deve estar se perguntando, mas quanto que custa? Bom, o preço desse curso é seis vezes de R$ 21,65, que dá o total de R$ 129,90. Ou seja, você tem acesso vitalício a este material e perguntas quantas vocês quiserem pelo preço de apenas R$ 129,90. E, caso vocês acreditem que o material não condiz com o que eu estou apresentando aqui, vocês podem receber o seu dinheiro de volta garantido em até uma semana. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e, principalmente, aprender com uma fundação muito forte a falar inglês. Porque eu entendo a dificuldade que um novo falante de inglês tem. E agora, nós vamos passar por cima dessas dificuldades para aprender a falar inglês. Eu espero vocês nas aulas e, juntos, nós vamos sim aprender inglês. See you there! Tchau! Tchau!